Com o Fábio Vamos rapidinho com o Fábio Robson Gaetano Eu queria se manter concentrado na prova Existe a expectativa dele passar fácil 5 metros e 45 centímetros É claro, existe um nervosismo natural De um atleta que está estreando em Jogos Olímpicos Porém, vamos esperar porque acho que o Fábio tem Grande chance de passar dessa fase Para a próxima fase Dairon Robles tem o recorde mundial 12,87 em Ostrava No dia 12 de julho 3,34 Lançamento de 76 metros e 34 centímetros Estamos vendo o segundo salto do Fábio Para 5,45 Passou Passou Robson Gaetano É, rapaz Passou Passou com tranquilidade Olha aí Passou bem Livrou bem Está tranquilo Acho que existe a possibilidade De ele realmente passar para a próxima fase E como o André mesmo falou Acho que existe Uma seriedade Vamos ver o salto do Fábio Não Não conseguiu Não conseguiu Lauter Ele acabou abortando na fase ascendente ainda Vem aí os 200 Robson Gaetano Expectativa Novo recorde mundial Mais uma foto Já tirou essa antes A marca é diferente O dia é diferente Novo recorde mundial Lewis and Bolt Fábio saltando nesse momento Não consegue Não consegue Não passa na sua segunda tentativa Lauter A segunda tentativa não foi bem sucedida Ele está demonstrando alguma dificuldade Em passar numa altura Que não lhe é tão Passa dessa vez Olha